Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei por coração Mexo com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dar mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cai o copo E doeu Ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara E doeu Ou se doeu E a cada gole foi doendo mais Quis passei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei pra trás E mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei por coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Com a boca colada no outro cara E doeu E doeu Ou se doeu E a cada gole foi doendo mais Dispassei fingir que tanto faz E doeu Ou se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Ou se doeu E a cada gole foi doendo mais Dispassei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei pra trás Cada gole foi doendo mais Dispassei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei Cabin June Falando de amor Não vou te obrigar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando se sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Mas vê se é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Já percebeu Que quando se sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Cada um por si Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar É o Cap Club Kevin Johnny Melhor do que é Tony Melhor do que é Tony Terminar com você não doeu nada viu bebê Um livramento na verdade viu Escuta ai ó Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Arte M, divulgaçais, o Morão de São Paulo Não doeu nada, viu? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Meu parceiro Hércules Central do iPhone desceu Ai, vontade de beijar na boca Traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Que ela terminou e não tava brevando Ai, ai, ai Eu já tava brevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com sinais fortes De alguém te beijando Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou Vida que segue Então Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de um progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no osso da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Na voz da sorri na dor Meto o macho eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada da cara de quem desmerece Olha só o minórdio de pote Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Arte M Divulgações Eu acho que sua vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou aprende progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto Da minha coroa vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Mas vai tá sorrindo a dor Mestre o macho eu vou buscar no que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o menor de hipótese Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os meninos voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os meninos voar Ai, 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 ai Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais uma noite só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se joga nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, então Catinha só, você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha só, você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Catinha só, você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha só, você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir E ficar mais uma noite só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se joga nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Assim ó, vem, vem Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, então Catinha só, você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha só, você tem meu coração Vem me dar tesão Catinha só, você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha só, você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Portal do Arrocha Estação do Arrocha Estou no meu do repertório Estou no meu do repertório Que anuncia Que anuncia quando a chuva vem Ontem eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Umas nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando Mas eu não tô nem aí Pode rir, meu amigo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir, eu aceito Mas vou me apaixonar Tu sempre dá um jeito Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Dizendo Fica, bebê Comigo, bebê Vai tocar no paredão Na FM e na TV Fica, bebê Comigo, bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit que eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Você vai ver Eu duvido Você não me quer Fica comigo, bebê Arte M Divulgações Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando Mas eu não tô nem aí Pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir Eu aceito Mas vou me apaixonar Do sempre dá um jeito Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Dizendo Fica, bebê Comigo, bebê Vai tocar no paredão Na FM e na TV Fica, bebê Comigo, bebê Você vai ver Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit que eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido Você não me querer Eu duvido Você não me querer Depois que todo mundo Pede pra você ficar comigo, viu? Fica, bebê Eu duvido Você não me querer Fica, bebê Vai, o nome dela Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconciliar O que você tomou Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou O que você tomou Diz que não encontra Outra igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me Diz que me Diz que me Diz que amor Diz que me ama Diz que me ama Diz que me Diz que amor Você me usou e me deixou Disque-me, disque-me, disque-me Aproveitar pra mandar um abraço, um beijo especial Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Tá ficando trabalhando pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no seu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como quer ver o seu dono da sua vida Tem como não ser assim tão perfeito Já roubou meu coração e tá subindo pra cabeça O coração tava cheio, 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 cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espero que eu vou começar outra vez Agora é a hora pra gravar Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade de quem? De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega ali meia hora Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado Essa é a hora que você pode pegar o seu celular e mandar o áudio pra pessoa que você tá afim de falar Vocês não vão poder se ver Mas dá pra fazer um negocinho pela internet Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado Com sucesso Aí Quem te vê em casa já baixou a imunidade agora Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando a ver sua minha carteira Procurando em minhas coisas Asalto que alimente Esse ciúme sem sentir E eu observando tudo E morrendo de vontade Desde eu me contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho Sem o teu carinho Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Arte M O que eu tenho que provar Pra você acreditar Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Aí, belo O nome da música é Dona e Crenca Mais uma do Kevin Johnny Composição Júnior Gomes Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei Foi ela quem chocou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na deprê Ela me dá carinho Tá sempre com razão É como até que eu não fiz Até a minha mãe concorda com o que ela disse Mas quando tá de bem Ela é o amorzinho Eu tenho a mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em Crenca por nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em Crenca Eu não largo a minha dona em Crenca por nada Ela pode ser brava Mas eu não largo a rocha velha Meu professor te irrite Super beijo, te amo Vamos lá Arte M Divulgações Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei Foi ela quem chocou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Se eu tô na deprê Ela me dá carinho Tá sempre com razão Reclama até o que eu não fiz E agora até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem Ela é o amorzinho Eu tenho a mulher mais top do Brasil Dona em Crenca Alô, Dona em Crenca Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo Como é a coreografia, Christian Bell, vai Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em Crenca Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em Crenca Eu não largo a minha dona em Crenca Eu não largo a minha dona em Crenca Por nada Não largo a minha dona em Crenca Eu não largo a minha dona em Crenca Eu não largo a minha dona em Crenca Eu não largo a minha dona em Crenca Na sua vida, nessa liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tava, o cadáver morria de rara E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Eu vou vir daqui, vou secretar de casa esse refrão, vai Eu implorei pra voltar E o que? Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida, nessa liberdade provisória Eu implorei pra voltar E ela me mata na unha Dizem que eu tava solteiro Florei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida, nessa liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai, Rafa Seu Luiz Gonzaga Essa daqui a gente acabou de lançar Do nosso DVD, não foi isso? Uma regravação da gente O nome dela é Motivo pra Beber O nome dele é Rafa Já não bastava terminar comigo Tinha que me deixar com o pé na fossa e o outro na saudade Não desejo isso, meu pior inimigo Te ver de casalzinho com meu ciclo de amizade Isso não se faz Pra que beijão de linda na minha frente? Não faz isso com a gente Calma que tem mais O Zé Ninguém já ganhou até apelido É o mês que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgramada lhe largou Vem no áudio do meu sentimento De copo em copo surge eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgramada lhe largou Vem no áudio do meu sentimento De copo em copo surge eu vou Tá comendo água lá um gritão Uh! Que a vida de uma em casa Tá comendo água literalmente Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Escuta bem Isso não se faz Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso comigo Calma que tem mais O Zé Ninguém já ganhou até apelido É o mês que usava comigo Perder você Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgramada lhe largou Vem no áudio do meu sentimento De copo em copo surge eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber De copo em copo surge eu vou Cê sabe que eu vou Comentar sempre Sempre que eu prezo pouco e você já rolou muita gente Não tenta de novo e nem chega tão perto Vai ser perigoso ter você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou e a gente acordou Andando pro teto, o nosso reflexo se enrola O peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é porque se gera Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é porque se gera Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era torto ou quebrou o indivíduo Mas o céu chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é pouco e se cheira? Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era praça e brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é pouco e se cheira? Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era praça e brincadeira O que era torto ou quebrou o indivíduo Eita, a rocha, a rocha, bebê A rocha, a rocha, vai, vai A rocha, a rocha, vai, vai Xandão Music O cara LH Produções Luiz Henrique Luiz Gonzaga Não era pra ser, mas foi Eu tentei frear, não deu É que o seu beijo foi Acima da média e eu capotei Tô querendo te ver toda hora Vacilei E a saudade tá na minha cola Se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quarto E assistiu a gente Se amando intensamente Bagunça a minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser Bagunça a minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Gostoso agora, bebê Arte e mergulhas O morão de São Paulo Se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quarto Que assistiu a gente Se amando intensamente Bagunça a minha vida Não tem que ser pra sempre Não tem que ser pra sempre Tem que ser Bagunça a minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Bela batiada, belão Eu sou o melhor do repertório Eu não preciso ser evidente Pra saber que ele te faz chorar Arrocha, vai, vai Nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usar Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai usando minha boca, meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Vai me usando o que eu deixo Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Faça a sua doação Ajude a quem tá precisando Três reais, cinco reais Quem tiver Sorte e brilho Divulga só Um morão de somão Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui Porque fui misturar sentimento com prazer Não dá certo Então me usa Me usa Vai, vai, vai Vai me usando o que eu deixo Me usar Vai usando minha boca, meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Vai me usando o que eu deixo Até Oliveira Isso é pra você, meu irmão Eu espero deitado Até você me amar Vai Que gostou não, Gritão Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Não deixe seu bebê virar um bebê Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar E aí Usa Pisa Maltrata Judiar Mas não vai Ficar sem você Vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama Vai ser ruim demais Não fala Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu bebê vai virar um bebo Não deixe o seu bebê Senão seu bebê vai virar um bebo Não deixe o seu bebê virar bebo Não deixe o seu bebê virar um bebo Shandom Music Amigos que você respeita Usa, pisa, maltrata, judiar, mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim, mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não... Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito, senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo, senão seu bebe vai virar um bebo Não deixe o seu bebe virar bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito, senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Não deixa o seu bebe virar bebo Não deixa o seu bebe vai virar um bebo Aquele seu primeiro cara até prestava, só que o beijo nem encaixava Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim de cama Você vai rodar, ir e voltar, tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Você só vai dar certo Com alguém amor meu Com alguém amor meu Quando seu namorado foi eu Quando seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome, quem tá em casa, bota a mão pra cima Como se estivesse no show, pro lado e pro outro Aquele seu primeiro cara até prestava, só que o beijo nem encaixava Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim Você vai rodar, ir e voltar, tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Estesinha, meu amor, um beijo Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém amor meu Você só vai dar certo com alguém amor meu Quando seu namorado foi eu Quando seu namorado foi eu Você só vai dar certo com alguém amor meu Você só vai dar certo com alguém amor meu Quando seu namorado Quando seu namorado foi eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome, mãozinha na cabeça Arrocha, arrocha, bebê Muito obrigado Todo mundo que tá assistindo em casa Só tá começando, hein Hoje não tem hora pra acabar não, Belão É repertório pra mais de quilômetro, né Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Não vou te obrigar Já percebeu que quando se sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Já percebeu que quando se sorriu o motivo não é mais eu Sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Alô meu parceiro Alô meu parceiro Que é o Cap Club Quer no Tony Melhor Deu Melhor Deu Você Le Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Evangelho Não vai ser o Hércules, central do iPhone e descer Ai, que vontade de beijar na boca Não vai ser o Hércules Não vai ser o Hércules